Boa noite pra todos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje é dia 29 de maio de 2021, estamos iniciando aqui uma live com o nosso amigo Bob Marley, beleza? Ia ser pelo YouTube, mas não consegui criar o link, entendeu? Acho que nem dá, na verdade, pelo YouTube pra fazer remotamente. Então a gente vai estar fazendo pelo Instagram mesmo e depois a gente reposta lá no YouTube lá, beleza? Mas vamos fazer por aqui mesmo. E aí, Rose, tudo bem? Júnior Ravelini, beleza, Júnior? Divulgado aí do Claudinho, parceiro nosso, aliado, amigo, corre junto com a gente aí, parceiro da ONG. Tudo bem, meu querido? Satisfação total aí. Ó o Vugo Fonseca, Celso Albuquerque. Tudo bem, Celso? Como é que você tá, meu parceiro? Trabalho maravilhoso aí que vocês estão fazendo. Parabéns pelo livro, beleza? Grande abraço aí. Rose, salve, Wanderlei, Vugo Fonseca. Já já o nosso amigo Bob Marley vai estar encostando aí. Bob Marley tirou uns dias com a gente lá no Carandiru, lá no Pavilhão 8. Boa noite, Paula. Tudo bem? E a gente vai estar trazendo umas histórias aqui. Quero aproveitar também, desde já, já falar que amanhã nós temos a nossa live jumbo, galera. Beleza? Convidar todos vocês aí pra tá participando lá junto com a gente lá, tá bom? A partir das 4 horas da tarde. Aí sim vai ser no canal, porque a gente vai estar lá presencialmente lá com o Crick, com o FW, com o WO. Beleza? ó, o André Burato, o André Burato Nobru. Chegou. Tem mais aqui, Cariri. E aí, Leozinho, beleza, Leozinho? Tá no Paraná ainda, meu querido? Lucas Albuquerque. Rap nacional é nóis. Ó o Celso aí, Celso Albuquerque. Da hora. Vou chamar o Celso aqui. Calma lá. Salve Vanderlei. Lucas Albuquerque também. Já vou te chamar já, beleza, Bob? Renan Ribeiro também chegou. Vou dar um minutinho aqui pra rapaziada entrar. Enquanto não vai, a gente não chama o Bob aí, faz uma gentileza pra nós, galera. Tá vendo onde tá meu dedo aqui, ó? Tem uma setinha aqui, ó. Cês vai ali, toca nela e manda pros seus contatos aí pra eles virem participar da live com a gente, beleza? Pode ser? Já vou tá mandando aqui, ó. Renato, Elaine, Luiz, Ricardo, Daniele, Isaura, Maurício Monteiro, Léo Precioso, Natan, CM, Ana Toso, Daniel, David, Primo, Luiz Aladim, Arte Periperi, Cleiton de Souza, Albert Albert, amigos do Facebook, Bruno Rafael, Carlos Mandu, Rosana, Farias, Bruno Almeida, Washington Pass. Então é isso aí, já convidei uma rapa, que legal. Já já nós vamos tá chamando aqui o Bob Marley, meu amigo lá do Carandiru. A gente tem até foto junto lá na ocasião do lançamento do livro Letras de Liberdade que a gente lançou lá. Foi muito legal, entendeu? A gente poder tá participando. Um livro muito importante aí e acho que deveria ser lido por todos, entendeu? Livro que contém ali as raízes todas do crime, meu. Ó o DJ Nen. Salve, DJ Nen. Beleza, meu querido. Grande abraço pra você também. Parabéns pela live que você fez lá, arriscando os pratos tudo lá com o Mano Jé, entendeu? Pastor Mil Grau chegou aí também. Luiz Gustavo, Patrícia Martins, personal, Luiz Carlos, Renan Sandrin, Vânia Caberlin, Vânia Caberlin, Sabrina Igor, Cariri Leozinho, é nóis Leozinho, Sabrina, Nego d'água, Mego d'água, Renan Ribeiro. Vamos lá, vamos um pouquinho mais pra baixo. Quem que tá aqui? Igor. E aí, Igão? Olha, rapaziada lá do Japão encostando aí pra trocar uma ideia com nós na live aí. Vamos ver mais tarde aí. Se tiver uma brechinha aí no tempo, que aqui é só uma hora, vou chamar alguns de vocês aí pra também tá trocando uma ideia. O Igão já tá escalado aí, ó, lá do Japão lá. Beleza, Igão? Corinthians até depois do fim. Um abraço, é nóis, Vandele. Corinthians, que é tricolor, mas não importa, mano. Mas é tudo amigo, ó. Anatoso chegou. Silene Alain enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Ô, Silene, vamos ver se depois aí do Bob Marley a gente trocar uma ideia. Eu vou chamar uns de vocês, tá bom? Então, como você já fez uma solicitação aí, eu vou chamar você, vou chamar também o Igão, pra dar aquele breve salve, aquela breve ideia, né? Ou já chamo já. Enquanto eu não começo a live com o Bob. Vou chamar já? Então, vou chamar a Silene aqui, que pediu pra... Certo? Mas é um minutinho aí, eu vou dar pra cara, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Visualizar, entrar ao vivo com o Silene. Vamos ver se a Silene vai encostar. Ô, dona Silene, tudo bem? Boa noite. Estamos te vendo, hein? Ah, desligou, meu. Vou chamar ela de novo aqui, que eu vi que ela se perdeu lá no negócio lá, meu. Cadê ela? Vamos ver. Silene... Vamos ver aqui a Silene. Silene Alain. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. Pede pra entrar de novo aí, ó. Vamos ver se eu consigo chamar alguém aqui. Já que eu não sei nem como que faz, meu. Aí, o Igão, manda uma solicitação pra participar aí, meu querido. O Will Martins tá chegando também aí, ó. Will Martins, deixa eu baixar aqui. Tem mais, Igão, salve, irmão. Corinthians até depois do fim. DJ Nen. Renato Nolasco tá chegando. Rapaziada em peso aí. De grande estilo entrou. Igão, é nóis, irmão. Tô acordando aqui na atividade, irmão. Tá bom, beleza, então. Quem quiser aí mandar um salve, vai lá. Walter Tamires, Fábio Vanderlei. Manda um salve aí pra o dia 19, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, onde meu pai nasceu, meu. Meu pai aí de Santa Bárbara do Oeste. Pra quem não sabe aí, ó. Você aqui é de Santa Bárbara, ô, Fábio? Meu avô, na verdade, meu bisavô, ele morava aí, Martinho Fischer. Você pode ir aí no museu aí de Santa Bárbara, que você vai ver aí a história dele. Ele era maestro aí da cidade. Ele compôs o hino do 15 de Piracicaba. Pode ver aí, tem vários Fischer aí na cidade aí de Santa Bárbara do Oeste. Um parente da gente, mano. Salvão aí pra Santa Bárbara do Oeste. Tá acordando, migão? Manda aí a solicitação aí, mandar um salvão do Japão pra nós aqui, ó. Fernando Upo, Léo Pitbull. E aí, Léo? Que mesa, meu querido? Léo Pitbull aí, amigão da gente aí. Graças a ele ainda encontrou o Claudinho, mano. Nego Drama, Renato Advogado, rapaziada, tudo entrando aí, ó. Show de bola. Ô, Renato, quiser também mandar uma solicitação pra participar aí, pode mandar, falar, você que é advogado aí da sua visão sobre a rede socialização. Walter Tamires, da hora. Léo Pitbull é nóis. Luiz Carlos Secom, de Pirituba. Grande abraço, Luiz Pirituba. e Caroline Dias. Chega junto. Luiz Carlos, salve. Vamos ver se não passa o olhinho aqui. Beleza. Fernando Upo. Luiz Carlos. Bom, ninguém quer trocar uma ideia então, ninguém quer falar. Vou chamar o nosso amigo Bob Marley pra conversar. Manda a solicitação aí, Bob, pra nós. Eu, Routo, você chegou, Nego Drama. Salve, Grandão, Salvador, Bahia. Abração aí pra Bahia. E aí, Bede, beleza, Bede? Irmão do Afroex tá colando aí também na live. Satisfação, seja bem-vindo aí. Precisamos fazer uma live contigo também qualquer hora. Tá bom? Hora que quiser, é só falar na marca. Felicidade, praticidade entrou. Boné louco, hein? Góxico, mano. Aí, ó. 509 iê na parada. É vocês, puta. Sempre aí dando uma divulgada. Quem quiser, inclusive aí, ó, comprar o boné louco dos manos aí, é só entrar no 509 iê loja e consegue comprar lá. O boné de primeira, ó. Ó. Só os fortes sobrevivem, mano. Entendeu? Ó, boné loucão. Entendeu? Entra lá na loja, lá. O 509 iê loja e compra o boné lá, mano. Baratinho. Os manos é firmeza. Tem o Routes aí, mano Vanderlei. Preciso ver o que entra no presídio de Piracicaba pra mandar o endereço pra você. Vê lá e já manda. Tem até amanhã. Quem mandar amanhã, já quer aproveitar. Você que tem aí um parente preso, ó o Celso falando que aqui não aparece pra ele. Tem que dar um jeito aí, Celso. Mandar a solicitação pra mim, mas não vai conseguir. Vamos trocando ideia. Então, escolhe esse endereço aí. Não precisa nem saber o que que manda lá pra lá. Porque a gente tá na parceria aí com os manos do Pico A, aplicativo que faz todo esse trâmite aí. Ele sabe o que entra, o que não entra, tá bom? Fica tranquilo. Fica atenta na live. Vai lá amanhã. Lá vai ter número do Pix. O mesmo número do Pix vai ser o número que vocês vão mandar pra mim os endereços pra gente tá encaminhando os Jumbo lá, beleza? Ó o Igão fez uma solicitação aí pra participar. Vamos ver, mano. Entrar ao vivo com o Igão. Vamos chegar com o Igão lá do Japão. Parceiro nosso que ajudou demais o Claudinho. Quando nós estávamos construindo a casa do Claudinho aí, eu mandava dinheiro lá do Japão, direto. E aí, irmão? E aí, irmão? Beleza? O contando agora tá até o pé inchado, ó. Ó, participação, mano. Tá oito e meia da manhã aqui, ó. Tá raiando, tá ligado? É uma razão da hora. Show de bola, mano. Show de bola. Fazou total, irmão. Tamo junto aí, tá ligado? Tava falando agora com o Polaco, mano. Certo? O Polaco acabou de ir pra igreja. Tava falando pra ele agora, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Outro mando aí do Japão aí. Esses dois aí são parceirão. O Polaco e o Igão. O mano ajudou pra caramba a construir a casa do Claudinho aqui, mano. Só mandava de dois contos, três contos. Bagulho da outra. Coração, o Claudinho tá aí, ó. Graças a você, mano. Manda um salão bom aí, velho. Aí, meu. Salve pra geral aí também. Aí, ó. Fecha com o Vanderlei aí que é firmeza. O cara da hora mesmo. De responsa mil graus mesmo, cara. O cara aí é show de bola, mano. Não tem o que falar dele não. Só pra falar dele, só bom mesmo, cara. Porque o projeto dele é monstro. E a gente acredita sempre nele aí, entendeu? Porque é verdadeiro. O que é verdadeiro, velho, sempre flui, né, Vanderlei? Então, falo pra todo mundo aí, meu. Fecha com o cara porque é assim que é. Pra frente, né, meu. Tenho passado aí meio nervoso aí. Mas tô aqui no Japão faz tempo aqui, entendeu? E graças a Deus aí acreditamos sempre na recuperação do ser humano, cara. Porque, que nem o Vanderlei sempre acreditou. Desde aquela época que ele tava lá passando nos sofrimentos, né, Vanderlei? E... Assim como nós, né, cara. Todo mundo tem um ideal aí. Todo mundo pode mudar. Chegar onde quer chegar, né, cara. Eu cheguei, né, meu. Porque os outros não vão chegar. Então, a gente acredita sempre, cara. Não é desacreditando que a gente vai fazer uma pessoa feliz ou mudar de vida, né, mano. Desculpa a cara de sono aí. Tá ligado? A ideia começou a funcionar agora. Mas estamos sempre juntos aí, Vanderlei. Eu agradeço a sua amizade, cara. E, por enquanto, a gente tá aqui no Japão, né, mano? Certo. Estamos aqui no Japão ainda. Mas na hora que eu encostar no Brasil aí, mano, vai ser uma honra e uma satisfação. Eu vou dar pra você pessoalmente aí, Vanderlei. Se eu vim pro Brasil aí e não colar aqui pra nós trocar uma ideia, olhar o olho daquele abraço, tá pego, né? Não, mano. Isso aí é promessa, tá ligado, Vanderlei? É o que importa, é o que vai acontecer, entendeu? E da hora, meu. Quero parabenizar você pelo seu trabalho, mano. Que Deus abençoe a sua vida, tá ligado, velho? Sem defesa, não tem trabalho, velho. É, tô acompanhando aí você aí. Às vezes a gente tá meio na ausência aí, mano, mas nunca, tá ligado? Sempre ligado aí, ó. Pelo radinho aí, vendo as paradas com você aí, tá ligado, velho? Porque o Japão é correria, você tá ligado, né, Vanderlei? Mas você também na correria aí, entendeu? Mas você tá sempre presente. Sempre presente aí, junto com a gente no coração, na relação. Sempre, sempre acompanhando aí no batidório. Agora, pra passar o tempo, que é uma fita. Né, não? É isso aí, não. Fica com Deus aí. Dá uma oportunidade pra tá rapaziada aí. Tamo junto. Amanhã te espero na live, hein? Oi, gatona. Tudo bem? Saiu, Nara. É assim? Amanhã dá live, né, mano? Beleza, Vanderlei? Vamos acordar. Amanhã é quatro horas. Vixe, pra você aí, é quatro horas da manhã, né? Nossa. Quatro horas da manhã, cara. Vamos ver se eu consigo acordar. Segunda vez. Mas se não acordar, ela fica salva depois. Fica tranquilo. Eu acompanho depois aí, com certeza aí, Vanderlei. Tamo junto aí, ó. É nóis. Pode encerrar. Tamo junto. Da hora, da hora, da hora. É nóis. Fico junto, Vanderlei. Fico aqui, ó. Aperta o xizinho aqui, ó. Aperta o xizinho no seu aí, beleza? Demorou, é nóis. Tamo junto. Falou. Salve. Um abraço pra todos aí do Japão. Salve. Beleza. Salve pro mundo do Brasil aí. Satisfação total, Vanderlei. Tamo junto. É nóis, meu velho. Rosângela Cristina também pediu pra participar. Vamos ver. Rosângela. Ô, Bob, dá um jeito aí de mandar solicitação aí, meu velho. Deixa eu ver enquanto isso que eu sei como é que faz aqui. Opa, você que é a Rosângela? Sou eu, meu irmão. É minha conta fake. Eu tava com problema aqui no meu celular. Eu entrava, saía, não via solicitação. Falei, ó, vou entrar na da minha companheira aqui. Essa conta aqui é da minha companheira. Mas é nóis. O importante é nós tá aqui na sintonia. Nós tá trocando uma ideia. Boa noite, Vanderlei. Boa noite aí, toda rapaziada, toda família aí que tá sintonizada, que tá ligada na gente aí. Vamos passar uma horinha aí trocando ideia. Vamos compartilhar a ideia e vamos confabular. É isso aí, cara. Mostra a satisfação, Vanderlei. Como é que você tá? Ô, Bob. Tamo aí, cara. Tamo na luta, graças a Deus. Hoje passamos o dia trabalhando. Levei o Claudinho pra trabalhar comigo. Demos bastante risada. Eu saio que se vê, eu dou risada o dia inteiro, mano. Se vê, eu vou comédia, mano. Tentamos colocar o jumbo, né? Ontem a gente fez um jumbo aí e hoje não conseguimos, porque sábados correio tudo fechado. Fomos uns quatro e não conseguimos enviar o jumbo. Mas vai segunda-feira, vai terça. O importante é que tá tudo caminhando direitinho, tá caminhando bem, né, meu? E já aproveitamos pra convidar todo mundo amanhã pra live jumbo, quatro horas da tarde, com... Opa! Todo mundo na live jumbo aí amanhã, quatro horas da tarde? Isso aí, com comunidade carcerária. Os mano é morto. O cara nasceu com um viru. Bob tá ligado. Conheceu os caras de lá, Bob? Opa, mano. FW, Crick, W.O., sua família, mano. Pode crer. Amanhã vai estar com eles. Os mano tá tudo firmão lá. Tão com espaço lá. Que massa, que massa. Da hora. Que massa. Vai ser uma alegria rever. Vai ser da hora. Vai ser uma alegria rever. Quando eu cheguei lá, o W.O. já tinha saído, já tinha saído, já tinha ido embora. Mas aí tava o FW, Crick. E assim, trombei os caras lá pelo Prisioneiro da Grande Ferro, que a gente foi fazer lá. E aí eles se envolveram na história do documentário e ficou muito demais, cara. Ficou muito massa a participação deles lá no filme. Mandando na rima, mandando na ideia. Os irmãos são muito massa, cara. Os irmãos são sensacional. Você ganhou, acho que, uns oito Oscars, né? Esse filme aí. Esse documentário, né, meu? Muito bom, né? É, Oscar não chegou nessa plataforma ainda não. Mas assim, ganhou alguns prêmios aí. Prêmio no Brasil. Ganhou prêmio fora do Brasil também. Foi muito legal. Porque quando o filme foi feito, eu tava lá ainda, né? Eu tava lá no Pavilhão 2. E foi ali, já na transição ali. Foi de 2000 pra 2000... 99 pra 2000, né? E 2001, os caras ainda estavam... Porque os caras conseguiram fazer a captação do filme, né? Eles captaram muito filme. Mais de 70 horas de material bruto, né? E aí eles tinham uma outra caminhada, um outro rolê pra fazer, que era pra finalizar o filme. Pra editar, pra montar, né? Mixar direitinho, tal. Então, eles ficaram um tempo aí nesse trampo aí. Na correria de captar o recurso, conseguindo o recurso, conseguiram ir locando aí os estúdios, ir locando aí as ilhas de edição. E aí conseguiram. Aí terminaram o filme e isso aí coincidiu quando eu saí do presídio, que foi em 2002. Aliás, em 2002, os caras estavam captando ainda a implosão, né? Eu já tava fora e fui lá com os caras filmar. Foi uma sensação muito louca, cara. De subir na muralha, cara. De subir na muralha pra filmar, cara. Foi muita treta. Uma emoção muito louca. Mas foi uma sensação de quê? De alívio? Ou a sensação, assim, de ruim pra puto bagulho e devia ter ficado aí? Ah, não sei. Como é que foi? A sensação foi como? Ah, cara, não sei dizer assim numa descrição só, não, cara. Foi uma mistura, assim, de muitas sensações. Realmente a sensação de alívio, de vendo aquilo ali cair, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também uma sensação de que aquela queda ali, aquela implosão, aquela destruição daquele lugar, não queria dizer uma destruição do que aquele lugar significa. Queria dizer que, simplesmente, aquele lugar foi tirado de São Paulo pra ir pra outro lugar, né? Porque a gente já tinha essa perspectiva de ver os bondes, né, cara? Foi os bondes cantando e tal, e as penitas do interior tudo ficando prontas, os caras mandando de bonde, mandando de bonde. A gente sabia que aquilo ali era só pra tirar do centro de São Paulo aquela casa. Mas, de qualquer maneira, assim, tanto sofrimento ali, naquele lugar ali, quando você vê aquele lugar ruído indo ao chão, é uma sensação muito doida também. É uma sensação de sua casa tá caindo também, porque você ainda tá naquela coisa que você morou ali, você viveu ali. Porque a gente vive ali e a gente também cria esses vínculos, né, cara? Como que a gente tem, como que a gente tem com tanta gente, né? Com certeza, mano. Mas eu perguntei, porque no ano 2002 também, eu tava vindo já de saídinha e tal, aí eu passava na frente ali no metrô, cara, antes de implodir, e parece que foi um desses guindastes, não sei se tentaram derrubar primeiro com aquelas bolas gigantes e tal, né, mano? Antes de, acho que eles viram que não ia dar daquele jeito, mas pelo menos uma bola foi e fez um buraco no bagulho. Bó, derrubou, tá ligado? Aí, o que que aconteceu, mano? Eu passava do metrô ali, mano, dava uma sensação tão esquisita, Bó. Parecia que tinha um monte de demônio me olhando lá de dentro, velho, acredita? Até arrepiava. Quando a gente tava lá dentro, normal, vivia lá, porque era o nosso ambiente, o nosso habitat, mano. Mas, mano, depois passando ali na frente, ali, mano, olhando o bagulho de fora e pra dentro, dava uns bagulhos estranhos ainda, mais aquele buraco, aquela bola que ficou lá, mano. Mano, passei umas três vezes lá, virava até o rosto, dava até um arrepio, mano. Parecia que tinha uns demônios assim, tá ligado? Tudo olhando pra mim, velho. Falei, nossa... Pode crer. Imagina, que deve ser louco ali, porque com o buraco, eu não sabia dessa fita, não, do buraco na parede, não. Que massa, cara, que história louca. Eu só fui lá pra fazer essa filmagem, eu demorei bastante tempo pra voltar a andar, sabe, andar por ali. Mesmo depois que foi feito o parque assim também, eu acho que eu fui uma ou duas vezes ali no parque e nem andei muito. Eu não me senti à vontade, sabe, não senti uma onda assim, boa não, pra o rolê ali. Aquilo me trazia, sabe, muita recordação, muita coisa estranha. E assim, conflitava comigo porque eu também já tava noutra, sabe, tava noutra sintonia, queria saber de outras coisas, sabe? Não queria muito vínculo com aquilo que passou. Mas isso não tem jeito. Isso com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo esses vínculos, vai entendendo essas coisas. Então já há maturidade já, né, pra ver as coisas. Que foi muita treta, muita coisa. Cheguei lá em 98, no começo de 98. E ainda era uma época que... Pavilhão 9, né, cheguei e fui pago no 9, porque era primário, né? Então, aquela triagem do 9. Mas aí já tinha uns parceiros já da época do distrito, aí já arrumaram um barraco lá no 9. Era na Rua 10 o barraco, era o 24E. Fala pra mim, descreve aí, rapaziada, como que era aquela triagem lá do 9 lá. Mas chegou junto, eu cheguei em 98 lá também, pô. Pode crer, pode crer. Fala pra mim, cela de triagem lá no quinto andar lá. Nossa, aquilo ali era um entupimento, mano, de gente ali, velho. É um entupimento de gente, a coisa mais insalubre que você pode imaginar. Mas eu assim, graças a Deus eu não fiquei muito na triagem não. Cheguei na triagem, mas já tinha esses parceiros que já tinham vindo lá do 31, da 31 lá. Eu fiquei, aliás, na 41, eu fiquei na 41 há seis meses lá. Ali também, vou te falar, velho, ali é a antessala do sistema, mas é muito infernal, né, cara? Porque é muito anárquico o negócio. E a gente cavando, fazendo buraco naquele negócio e os homens entrando. Entrando, era a garra 70, né, cara? Era a garra 70 que entrava os caras. E aí, dali pra detenção, né, cara? Chegar ali na detenção, aí a gente ficou. Fiquei ali uma noite ali naquela triagem, mas já tinha os parceiros que já tinham passado lá. Eles já tinham comprado metade de um barraco lá na Rua 10, lá no 24E. Aí, eu já desci, já, os caras já, a gente já tava sintonizado já, os caras já foi lá, já me pegaram lá, vamos lá e tal, cortou o cabelo, tirou aquele cabelo de triagem e tal, e já fiquei no barraco. Mas também era um lugar muito doido ali, né, cara? Porque era na esquina da Rua 10 ali o 24E, né? Então, ali, o barato ali, o chicote estalava ali o tempo todo, cara. Então, tinha hora que você tava dentro do barraco, dependendo da hora que você tava dentro do barraco, você não podia sair, não, porque o negócio tava embolorado ali na Rua 10, você tinha que esperar o negócio, a coisa se concretizar, né? Aí, era aquilo. E também tinha uma outra coisa que o que era mais, assim, como que eu posso dizer, uma das coisas que era ruim ali, né, que era o comércio que fazia, né, cara? O comércio que fazia de barraco, de pedra, vender peça e comprar pedra. Você tá num presídio, você tá preso, você tá ali, você ainda tinha que pagar pra você dormir no bagulho, pra você morar. E aí, crescia o quê? Uma população sem terra, tinha um monte de cara sem terra, tinha uns caras que ficavam, tem pão ali, morando na triagem. E a triagem era um barracão, que nem era um lado E, que muitas vezes nem morava uma pessoa só, no máximo ali que morava ali. Tinha barraco do lado E que morava um, tinha um cara, tinha barraco que morava três, tinha barraco que morava dez, mas na triagem morava uns quarenta. Quarenta, puto, bagulho. De vez em quando eu ia visitar o Claudinho na triagem, lá do terceiro andar, às vezes ele tava no segundo. Mano, eu entrava lá, eu ficava com pena dos caras. Mas a gente também não tinha nem pra nós, tá ligado, né, bom? Malemar tinha pra comprar o nosso barraco, comprar a nossa pedra, né, mano? Mano, mas dava dó dos caras, hein? Bagulho louco, louco, louco. Bom, é uma triagem, né? Igual nós passamos na triagem do lado 9, eu passei por lá também, mano, pra dormir tinha que queimar os percebejos, assim, ó, nos cantos das paredes. Cheio de percebejo, mano. Todos os cantos das paredes, nas camas, assim, né? Dormia em três numa cama, dormia em três de valete. Só que antes de dormir tinha que queimar os percebejos, mas não tinha jeito, mano. Meu Deus do céu. Que inferno, velho. Que inferno. Ali era um inferno mesmo, mano. Cê é louco. Aquilo ali era. Aquilo ali era, velho. Puta, velho. Nascamas, no chão, fazendo café, não tinha ar, só tinha uma gradinha cheia de buraquinhos, assim, pá. E, puta, o bagulho era muito louco, mano. Muito louco mesmo. Passei por lá, acho que eu fiquei uma semana lá, velho. Bagulho mil graus. Pode crer. Mil graus. É, é pesado. Só Jesus na causa, né, mano? Coisa que a gente não... Pode acreditar. Mas depois vai melhorar. Depois que você descia pro pavilhão, aí já suavizava mais. Cê já ia pro barraco, eu comprava uma pedra. Que nem quando eu fui, eu comprei uma pedra pra mim e uma pedra pro meu final do parceiro. Inclusive, tem um mano aí que tá pedindo pra caramba pra mim colocar uma foto dele. Eu vou colocar no Instagram. Preciso procurar, mano. Aí vai melhorando, né, mano? Vai melhorando. Aí você já começa a fazer um rolê, um movimento, já começa a tomar um sol. Você tá amarelão porque você vem do DP. você tá aí daquele jeito. O corpo igual um cachorro sarnento por causa das tirissas. Pode crer. Várias tirissas. Aí é louco, né, Bob? É. Graças a Deus. Deus deu vitória pra nós. Aí, meu parceiro, nós poder estar conversando aqui. Mesmo que pela internet aqui é a maior satisfação, nós somos sobreviventes, velho. Nós somos sobreviventes. Pode acreditar, cara. Pode acreditar. Essa eu... Eu fiquei muito emocionado quando a gente se trombou. Que eu fiz aquela... Eu fiz uma live lá falando do filme do Prisioneiro. Aí o camarada humano fez o comentário lá no YouTube falando do canal do Jota, falando do seu canal e tal. Aí eu falei, nossa, eu tô há tanto tempo querendo trombar esse mano e não sabia como, não tinha como. Mas você já tava já até uns dias já com esse canal. Você tava já maluco aí, doido aí na internet, embrenhado aí, nas redes aí. E eu sem saber, cara. Mas aí, nossa, mano, a gente se trombou e a gente se falou rapidão, quase no mesmo dia mesmo que você já veio aqui em casa. Cara, que satisfação, que emoção, velho. É assim, ainda tem um parceiro ainda do Prisioneiro, uns manos da época assim, que eu ainda tenho a expectativa de poder trombar, de saber, sabe? Mesmo de saber, de ver como tá. E eu fiquei tão contente de saber, de ver que você tá firmão e você com esse trabalho maravilhoso aí da ONG. Aí eu comecei a lembrar, cara. Comecei a puxar na memória de quando você veio com aquelas folhas manuscritas, velho, pra gente fazer um negócio. E era uma viagem muito louca que na época assim, eu falei, não, mano, esse cara é muito louco, mas vamos nessa loucura aí, vamos nessa onda aí. Vamos que vamos. Vamos datilografar essa parada aí. E, mano, e agora a coisa tá concretizando, cara. É uma coisa assim, nossa, é transcendental mesmo. Mas quando você viu lá no ano 2000, você falou, mano, vou dar a tirografar esse bagulho. Mas quando você chegou na parte do futuro, começou a dar a tirografar em 2019, tal, 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 tal. A mãe, o moleque indo preso e pá, a mãe ali desesperada porque o pai dele já tinha sido preso no ano 2000 e pá. Que loucura que é essa, mano? E o bagulho, você vê aí que é de duro, velho. E concretizando. Como você vê como que é um projeto de Deus, cara. Não pode ser. Meu, não é. Porque não tem como, né, mano? A gente prever 20 anos pra frente, né, Rob? E o negócio tá aí, ó. Mas é da hora de encontrar vários caras que estão passando lá. É que nem você falou, demorou, você tinha vontade de encontrar, porque é da hora a gente encontrar uns amigos. exato. Exato. O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo que existe é o tempo presente, cara. O presente é o que existe, é o concreto, é o real. O passado e o futuro é umas coisas que estão num outro nível, num outro plano, mas o que existe mesmo é o presente. E assim, a gente tá aqui no presente, aqui a gente tá agora nesse momento, assim, falando, lembrando daquilo, é uma carga emocional grande, velho. É muito massa. E aí, mas a coisa que eu tava falando, né, de chegar no pavilhão e aí ter que comprar uma pedra, comprar um barraco, aí a gente ficou ali naquele barraco lá do quarto andar, aí deu também, deu ruído lá, sabe, deu coisa lá com o barraco e já com os caras lá do segundo andar, que os caras já estavam de olho no barraco, aí tal, aí atracou o mano de um camarada, sabe, de um outro mano que tava com a gente, a gente sem saber a caminhada do mano, assim, o mano tava numa caminhada errada, aí os caras já aproveitaram essa brecha e tal, aí eles já queriam arrastar o mano, aí eu falei, não, então fica com a minha parte, aí fica com esse barraco aí e deixa o mano, entendeu? Porque isso aí não tá certo não e tal e tal, aí ficou nesse debate, nesse debate, aí ficou por isso, ficou tranquilo, aí eu fiquei sem terra, aí eu fui fazer outro corre, aí já tinha o pessoal aqui na rua, o pessoal já fez um corre também, já levantou mais uma moeda, aí eu comprei uma pedra, né, porque lá a gente tinha metade do barraco, pode crer. agora, aí depois eu comprei uma pedra, eu fiquei lá no terceiro andar, aí, e assim, lá no pavilhão 9, eu fazia essa correria, assim, sempre que podia, pra tentar, é, cair lá no pavilhão 6, lá, pra achar um setor, lá, pra trabalhar, eu queria trabalhar, não queria ficar naquela vida ali, de pavilhão 9 ali, de você ficar, ir pro campo, fumar um negócio no campo, e ir jogando bola, e arrumando quiaca, aquilo ali é o dia a dia do pavilhão, né, cara, e aquilo ali já não tava muito pra mim, eu tava, eu tava, eu tava tendo a fazer alguma coisa, de movimentar, de trabalhar, de, sabe, de me ocupar ali, é, e assim foi, aí foi uma canseira, uma correria, mas consegui chegar, consegui chegar lá no, na diretoria da educação, lá, e uma vaga lá de datilógrafo, eu abracei, aí eu fiquei sendo datilógrafo, da diretoria lá da educação, né, e aí foi pro 2, aí já fui pro barraco do setor, né, que o barraco do pavilhão 2, era barraco de setor, cada setor tinha um barraco lá, tinha barraco de ciário, né, no pavilhão 6, era muito difícil, né, você já entrou uma vez lá, você já, já deu um rolê lá no pavilhão 6, lá, andou lá, chegou, descreve pra nós aí, a sua visão que você tinha no pavilhão 6. Ah, pro pavilhão 6 assim, eu não andava muito não, ali tinha muito, eram os barracos dos gringos, de uns caras, de uns, 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 de uns crime federal, mas era uma vida bem mais, bem mais, bem mais tranquila ali, bem mais maneiro ali, assim, questão de instalação ali, que os caras tinham, os barracos não eram lotados e tal, eram os caras que trabalhavam, aí, é, eu ficava lá, eu ficava lá, atrapando lá também, eu me internava lá, na diretoria lá, e ficava por ali mesmo, aí, foi legal que eu comecei a arrumar um trampo dali, aí, que foi legal lá, que eu arrumei um trampo na FUNAP, pra ser monitor, pra dar aula, que aí, eu consegui a carteirinha do trânsito, aquilo ali, era o documento, pá, mesmo, do bagulho, que aí, você metia o trânsito, você entrava em todos os pavilhão, pode crer, ali era bom, aí, entrava em todos os pavilhão, aí, aí sim, aí eu comecei a conhecer o presídio, aí eu ia muito pro 8, ia muito pros outros pavilhão, ia pra dar aula, né, ia fazer também, uns transportes também, fazia, fazia, tinha que fazer um corre também, aí, e aí foi que chegou os caras, aí, quando chegou os caras do, do prisioneiro da grade de ferro, os caras pra fazer o curso de vídeo lá, aí foi que mudou a coisa, mas quando eu tava lá no pavilhão 2, até aconteceu uma cena, uma cena que eu lembrei agora, uma cena muito doida, cara, que foi até uma coisa que eu já tinha visto no seu canal, assim, alguns camaradas, o Claudinho e outros camaradas também, falando disso, falando desse, dessa cena, né, e eu vi essa cena de um outro, de um outro ponto de vista, assim, de um outro lugar que eu tava, que é, que foi o dia que passou aquela rumpa lá no pavilhão 9, lá, e o partido atirou os capetinhos de todo mundo lá que tava, os caras da seita, todo mundo que tava lá tocando, que os caras comandavam lá, né, então os caras extorquiam, e os caras qualquer coisa, os caras já, 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 já matavam, né, cara, por dívida, por uma série de coisas assim, até que a gente pode chamar de banal, entendeu? Só pra ver o assunto mesmo, entendeu? Exato, exato, eram umas coisas muito loucas que você via assim, isso aí, quando o partido chegou, o partido chegou e passou a rumpa, e já chegou no pescoço do cara, já encheu, mano, cortou assim, encheu o copo, já encheu o copo, já encheu o copo, vendo, mano, isso é louco, é, tinha essas paradas, os caras tinham umas sexta-feiras assim, os caras faziam os bagulhos deles, porque eram tenebrosos os barulhos dos caras, mano, isso é louco, tava naquele parado, na triagem lá, mano, os caras faziam o ritual no barraco de baixo da triagem, isso é louco, arrepiante, mano, é, não, é, a visão, a visão de quando os caras estavam sendo expulsos lá, do cara, do pavilhão 9 lá, como é, qual que é a sua visão, você tava no 2? Não, eu tava no 4, cara, nesse dia eu tava no 4, porque no 4, não sei se você lembra, se já chegou a usar esse serviço, que eu tinha problema nos dentes, né, eu tinha alguns dentes que estavam doendo, que tava pá, aí eu consegui uma, 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 como que se diz, uma, uma requisição lá, pra ir no dentista, tal, e aí marcou, e aí eu fui, né, aquele negócio de acordar cedo, tal, e naquela turma, pá, ia a 10, 5 caras do pavilhão, e aí juntava 5 caras de um pavilhão, 5 caras do outro, tinha uns 30 caras, assim, e aí os caras colocavam nós na gaiola ali do 4, do pavilhão 4, e aí a gente ficava ali pra esperar o dentista chegar, aí o dentista chegava de manhã, não sei que hora da manhã, umas 8, 9, 10 horas que o cara chegava, aí quando ele chegava, aí ia saindo de 5 em 5 o cara, ele ia perguntando, onde que é o dente? Falei, é nesse aqui, aí ele metia anestesia, e mandava você voltar pra gaiola, anestesiava todo mundo, era tipo uma linha de produção, era um negócio muito doido, aí a gente ficava na gaiola, anestesiado, esperando a nossa vez, pra voltar lá, porque aí ele soltava um por um, e ele arrancava, aí quando tava pra chegar, na minha vez, acho que faltavam os dois caras, na minha frente, foi quando começou a passar os caras, foi quando começou a passar os caras do 9 lá, mano, começou a passar, primeiro carrinho que passou, passou com uns pedaços, mano, falei, nossa, mano, passou os caras bem, bem, bem estrupiado, assim, e entrou, e já vinham os caras correndo, já pedindo seguro, já correndo, o negócio foi louco, cara, foi desse ponto de vista aí, que eu vi, esse dia aí, que os caras, que os caras passou a roupa lá, no pavilhão 9, né, mas foi assim, foi um negócio repentino, foi rápido, e começou a passar, eu via na gaiola assim, só os carrinhos passando, assim, só os carrinhos dos caras, tudo esfaqueado, tudo zoado, os caras, e cheguei a conhecer uns dois, três deles, assim. Caramba, foi louco, hein? Nesse dia, eu tava sentado lá no pavilhão 8, lá na favela, que chamava, tem a radialzinha, que sai da carceragem, aí vai, chega o campo do 8 ali, pai, na lateralzinha assim, tinha um útero, dividia o 8 por 9, e eu ficava ali, na favelinha, ficava ali, fazendo meu manual, fumava um, e ficava enrolando caneta, mano, os bagulhinhos ficavam que nem o, o mano que falou, o Drauzio Varela, falou que fica brilhando, tava costurando assim, ficava, não, o bagulho fica brilhando, eu ficava viajando, nas minhas canetas, fazia as canetas loucas, mano. Pode crer, mano, pode crer. Aí eu vi os caras do 8 pulando pro 9, mano, com fardos de faca nas costas, porque fizemos um monte de buraco no muro, naquele muro, que dividia o 8 por 9, e nós, quando o trânsito tava difícil, né, porque você tinha, pode crer, pulava ali. Quem tinha carteirinha tinha trânsito livre, agora quem era do comum tinha que fazer uma repesição, ir lá na carcerária, muitas vezes os caras não davam, e muitas vezes, quando você tem um cigarro, dois maços, cada passagem de um pavião pro outro, cada portão, cada mestre era o maço. Aí você dava um maço pro cara, o cara, se fosse um cara firmeza também, ainda se fosse um cara firmeza, você conseguia passar, vou ali nos 5, comprar uma cola, vou lá no 8, trocar ideia com um amigo meu, os caras liberavam, mas muitos não, aí nesse dia, vários caras pulando com faca ali, mano, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, bagulho que nem se falou, de repente, ninguém nem sabia de nada, é bagulho que vão tramando, sem ninguém saber, pra não, os caras não, os caras não tinham saber, pra não se armar, então pegaram os caras, desfazam, foi louco pegando, foi louco o bagulho mesmo, isso é doido, mas aquele 9 ali, pelo amor de Deus, aquele 9 lá, era muito acelerado, mano, quando os caras gritavam, olha a boy, lá embaixo, lá no primeiro andar, mano, saia todo mundo correndo, igual o rato, entrando na toca, velho, qualquer buraco, qualquer porta que você visse aberta, você entrava, quando os caras chegassem, entrassem na galeria, se estivessem na galeria, você tomava madeirada, mano, madeira, você é louco, olha a boy, você tinha que achar a primeira porta, mano, acontecia muito com a gente, às vezes a gente tava dentro do nosso barraco, assim, entrava os caras milhão, assim, no barraco, a boy, a boy, a boy, entra aí, irmão, fica aí, fica... Era acelerado, mas é, cara, é, nossa, muitas cenas, né, cara, muita fita, cara, muita fita, era um lugar muito doido, velho, e assim, mas pra mim, minha cena mais louca mesmo, foi eu ter conhecido lá o cinema, foi os caras ter chegado, os caras chegaram lá, eu pensei que os caras iam fazer um curso de vídeo, pra eu aprender a operar uma câmera, pra filmar casamento, na rua, pra ser um foto, sei lá, sei lá, qualquer coisa, menos cinema, eu não pensava no cinema. O cara vai me dar uma arma, pra mim lutar lá fora, do lado certo. Exatamente, foi onde eu colei na dos caras, por causa disso, porque era, de qualquer maneira, era uma, uma, uma ferramenta mesmo, como você falou, é um instrumental mesmo, os caras estavam lá, pra instrumentalizar, ali, então, é, aí eu colei na dos caras, colei na dos caras, aí depois eu vim a descobrir que é cinema, quando eu saí de lá, eu colei nos caras, e os caras foram muito massa, foram muita gente boa comigo, também, já me levaram pro, 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 pro set de filmagem, o Luiz Robão, já me estendeu a mão, eu segurei na mão dele, fui pra dentro do, do, do set de filmagem, e ali a gente começou a trabalhar, eu comecei uma caminhada que vem até hoje, irmão, uma caminhada que vem na cultura, que vem na arte, eu tô, aí eu trabalhei uns 10 anos com cinema, com os caras, aí eu conheci o teatro, eu conheci o, 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 o bastidor mesmo, o backstage do teatro, aí eu me apaixonei pelo teatro, falei, não, eu quero isso, e entrei, consegui no teatro, também não foi fácil, eu fiquei trabalhando com os camaradas, com grupo, teatro de grupo, teatro de rua, aí, aí consegui, eu também, num teatro grande, trabalhei no teatro do SESI, da Avenida Paulista, por 10 anos, eu fui iluminador daquele teatro, um teatro super bem equipado, um teatro grande, ali no prédio da Fiesp, ali, equipamento do bom e do melhor, primeiro mundo, os bagulho que tem lá, as mesas de som, mesa de luz, os equipamentos de luz, tudo que tem top, assim, os bagulho, os caras compram, porque o SESI é da indústria, da alta burguesia, vamos dizer assim, o cara tem, e assim, mas assim, saí do SESI, o SESI me mandou embora, quando comecei a me envolver com o sindicato, comecei a me envolver com o sindicato, os caras já me espirraram, falaram, não, esse cara aqui não, esse cara vai arrastar todo mundo aqui, mano, tira esse cara, aí eu saí, isso foi agora em 2018, aí saí, fiquei um ano trabalhando, fiquei um ano assim, trabalhando não, porque você saiu do teatro, você está 10 anos no teatro, todo mundo te conhece, você conhece o diretor, você conhece os produtores, você conhece atores, você conhece atrizes, você conhece todo mundo, todo mundo te conhece, mas todo mundo te associa com o SESI, um ano depois que tinha saído do SESI, você entrou bando o pessoal, e o pessoal, e aí o SESI como que está, mas não estou mais no SESI, então, aquela fase de você explicar para os caras, é que você não está mais ali naquele teatro, que você está nas pistas ali agora, para negócios, eu estou precisando de uns freelancers, eu estou precisando de trampo e tal, isso aí levou esse ano aí de 2019, no ano de 2019 fiz um show, fiz dois shows para o Edivaldo Santana, fiz uma temporada de uma peça de teatro, de uma produção carioca lá no Sesc 24 de maio, fiz uns trampinhos, fiz uma formatura de escola lá no MASP, de escola de música, e foi assim, foi um trampinho pingando, pingado aqui, pingado ali, e aquela expectativa, não, 2020 agora o pessoal já está me conhecendo, agora vai rolar uns trampos, já rolou um trampo logo no começo do ano, em março, aí eu falei, agora vou, como que se diz assim, agora em 2020 eu se consagro, aí vem a pandemia, logo no primeiro trampo, a gente acabou de estrear, no dia 14 a gente estreou a peça, no dia 15 a gente fez o primeiro apresentação, que foi domingo, dia 16, segunda-feira, pandemia, tudo fechado, e estamos aí até hoje, aí eu estou aqui também, como eu fiz o meu, como que se diz assim, a minha indenização lá do SESI lá, então eu consegui, eu guardei, ainda bem que eu não gastei, ainda bem, porque passou pela cabeça, agora vou comprar caranja, vou comprar uns bagulhos e tal, eu falei, não, deixa esse dinheiro lá, na melhor hora eu compro os bagulhos e tal, olha só, mano, como que é as coisas, e aí foi a moeda que me segurou, aí nessa pandemia, além da aposentadoria da minha companheira, que ela é aposentada, então a gente está aí, então estamos aí, mas aqui, assim, porque eu começo a falar, começo a viajar muito nas ideias, mas assim, o mais importante que eu queria dizer, é que como aqueles caras que chegaram lá, para fazer aquele documentário, para fazer aquele prisioneiro da grade de ferro, sabe, foi os caras que foram lá, para fazer um documentário, e assim, eles chegaram, eles entraram lá, sabe, eles olharam para as pessoas que estavam lá, para nós que estávamos lá, assim, com o olhar, assim, humano mesmo, são pessoas ali, vão fazer, a gente quer fazer o filme, eles vão fazer o filme junto com a gente, eles podem, eles têm capacidade, e foi o que aconteceu, acreditou, entendeu, e assim, esses caras, eles não deviam ser assim, essas exceções, sabe, eles não deviam ser, exceção de nada, isso devia ser regra, isso está na lei, não é velho, está na lei de execução penal, está, 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 prevê a ressocialização, e a ressocialização, é isso, a ressocialização, não é só você, ah, abrir uma vaga de emprego, toma, vai lá, não, cara, é um trabalho, é um olhar, é um olhar que você tem ali, que você vê um ser humano, que pode, que tem capacidade de fazer, que tem, e o que eu, e uma coisa muito impressionante, uma coisa assim, que ficou muito gravada assim, para mim, é que a maioria das pessoas, que eu conheci lá dentro, são pessoas que, tendo uma oportunidade, agarrariam e, e fariam na boa, e estariam vivendo muito bem, sabe, estariam vivendo muito bem, em sociedade, convivendo em sociedade, sabe, mano, é muito louco isso, porque é a grande maioria, do que eu conheci, de todas as pessoas, que eu conheci lá, e a gente viveu com 7 mil gêneros, era uma cidade aquilo lá, conheceu muita gente, e assim, você que foi ainda para a Penita, você viu também, o mesmo desdobramento disso, em outros presídios, mas é o que acontece, no sistema todo, então, sabe, isso devia ser, política de Estado, sabe, chegar e, e dar força, para pessoas assim, como, como a galera do, do prisioneiro, se você, se o Estado, dá um incentivo, para esses caras, vai lá, vai lá no presídio, entra lá, toma aí, a gente te banca lá, você vai lá, e leva um trabalho lá, para os caras lá, aparece uma pá de cara, assim, igual a equipe do Paulo Sacramento, igual a equipe do Denison Ramalho, desses caras que foram para lá, é uma vida de muita gente, né, Bob, é uma vida de muita gente, inclusive a sua, né, para você ver que, você estava lá, um prisioneiro, sem perspectiva nenhuma de futuro, nem um, se alguém estendeu a mão, você virou aí, um montador de palco, um, como é que fala a sua profissão? Sou iluminador, iluminador de palco, então, é uma profissão, mudou totalmente a sua vida, né, porque, hoje o pessoal te vê aí, né, mano, a gente está trocando ideia, vê você aí bem, troca a maior ideia, desenrola a maior papo, um cara com um jeito aí, bem intelectual mesmo, jamais ninguém diria que, se não te conhecesse no passado, que você, tinha sido um prisioneiro, né, então, a gente que passou por lá, é que nem você falou, se estender a mão, os caras saem tudo do crime, mano, sai tudo do crime, sai da voga, porque, quem vê também nós falando assim, jamais vai imaginar, que nós era prisioneiro do crack, velho, e eu era prisioneiro do crack, e você também era, eu estou mentindo, sim, sim, opa, eu estou limpo há oito anos, há oito anos, nove meses, e uns, e quantos dias? 29 dias, e crack é difícil de largar, né, mano, mas o que acontece? As oportunidades, é um dia depois do outro, cara, e você pode, um dia depois do outro, mas é possível, sim, você está morando aonde agora, Bob? Eu estou morando no centro da cidade, aqui, cara, estou morando aqui, eu estou morando aqui, do lado da Júlio Prestes, aqui, no miolo, na casa do Bob, lá, lembrei da detenção, mano, os muros que rodeiam o prédio dele, parecem as muralhas do cara de Júlio, é igualzinho, é igualzinho, pode crer, e as barracas aqui, cara, e as barraquinhas dos caras, e o bagulho a milhão, nossa, o Bob mora ali no centro, no fluxo da Cracolândia, aqueles prédios, pode crer, construíram lá, pode crer, pode crer, pode crer, e é outra, é outra cena louca, porque também aqui é uma cena louca, né, a gente fala assim, tal, zoando e brincando, mas é uma região conturbada, né, cara, porque tem uma coisa assim, muito louca aqui acontecendo, e assim, uma coisa que é uma coisa que começou assim, sei lá quando, em algum momento, e foi sendo deixado ali, foi sendo deixado, e agora o Estado mesmo tem dificuldade de não saber o que fazer, né, mas é muito louco, assim, às vezes a gente olha assim, às vezes a gente olha assim, a cena aqui, assim, cara, você vê, sabe, uma galera, sabe, muito perdida, cara, a galera que podia estar fazendo um monte de coisa, a galera jovem, podia estar fazendo uma pá de coisa aí no mundo, podia estar, sabe, desfrutando da vida, fazendo um monte de coisa, assim, tal, mas assim, por uma série de razões também, e aí a gente pode pôr muito disso na conta do Estado, sim, cara, porque o Estado deveria, né, pelo menos a omissão, né, pelo menos a omissão é do Estado, né, porque aquele... Mas aí também já é um problema que já envolve o sistema capitalista mesmo, né, cara, é coisa, o sistema capitalista, ele produz isso, isso é um produto do sistema capitalismo, esse lumpenato, sabe, esse lumpen enorme, assim, esse grande exército de desocupados, assim, de pessoas que não servem para a produção, é uma coisa que o capitalismo tem já desde a sua origem lá, sabe, desde a revolução industrial, que já se pensa o exército industrial de reserva, né, uma reserva de gente sem trabalho para manter o salário baixo. Será que é bom, Bob, que esses pessoal que a gente passa na rua, vê se meu raciocínio está certo, pessoal que a gente vê na Cracolândia, esses moradores de rua, esses mendigos e tudo aí, será que não é também uma estratégia da elite deixar esses caras na rua, porque dava para tirar, certo, os caras faziam um monte de CDHU por aí nos interiores, e mandaram esse pessoal para lá, mas será que não é estratégia deles, de deixar eles ali para quê? para que aqueles que estão trabalhando no busão lotado, igual uma sardinha amassada, olhem, passem pela avenida ali debaixo do Minhocão, olhem para aqueles sem terra lá, e falam, meu, tá bom, meu trampo tá bom, eu vou dar o melhor que eu puder para o meu trampo, porque eu não quero ir, não quero ir para as ruas, mano, será que também é mais ou menos? Também, também, não, é, não, é uma perspectiva interessante essa aí. Ficar medo no coração do trabalho, para ele não perder o emprego, para ele se submeter cada vez mais às humilhações, ao salário baixo, tudo que o sistema capitalista aí impõe ao trabalhador, né, mano? Eu acho que pode ser isso aí também, viu, mano? Tem a ver, tem a ver, é muito interessante essa perspectiva aí, eu não tinha pensado dessa forma não, mas é muito interessante, é, pode, pode até, a gente pode dizer assim, a gente nem precisa dizer que isso aí foi uma coisa planejada, que se pensou em fazer isso e fazer dessa maneira, mas que se usa isso como, como também, como, como, como esse tipo de coerção, né, de uma, né, de coação, né, para coagir o trabalhador, o sistema vai coagir o trabalhador de qualquer maneira, a trabalhar em condições cada vez piores, por cada vez menos salário, né, por piores condições, mas assim, o que a gente observa aqui no centro da cidade, assim, é um crescimento, é um crescimento, assim, exponencial da, da, da população de rua, assim, e quando a gente fala da população de rua, a gente não fala só aqui dos usuários da Cracolândia, só, não, e a gente fala de famílias, assim, você anda ali pela Maral do Gel, você anda ali para o lado da Praça da Sé, ali na José Bonifácio, sabe, naquelas ruas ali e tal, em várias ruas aqui, você anda pela Ipiranga, é, é, cada vez mais você vê, assim, o trabalho que eu já vi, na rua. O trabalho que eu já vi na rua mesmo, morando em barraca, na calçada, cara, porque o cara foi despejado, porque o cara não tem mais onde morar, porque o cara não tem trampo, é, é, é muito louco, e fica alimentando justamente essa coisa aqui, né, que acontece aqui da Cracolândia, mas é, é uma, é uma, é uma, é uma situação, assim, é, muito delicada mesmo, complexa, né, e eu acho que a gente tem que tentar, é, é, procurar, assim, enquanto sociedade, enquanto cidadão, acho que cada um tem que, tem que tentar procurar entender, procurar ver, e alguma forma de agir, a gente aqui, que é do território também, a gente tem que se organizar, e, eu acho que organização é, 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 é essencial, né, cara, porque veja bem, até, até, até mesmo no trabalho, né, no seu trabalho, no trabalho da ONG também, vocês tem que, vocês tiveram que, é, é, adquirir, que alcançar um, um nível de organização, para poder fazer as coisas, né, para poder se articular com as coisas, né, e quanto mais organizado, e quanto mais o negócio é coeso, e quanto mais o negócio é, melhores são as articulações, os braços parecem que vão mais longe, né, assim, né, os tentáculos, né, vamos dizer assim, esses braços, assim, eles vão mais longe, eles alcançam, né, cara, então, é, isso aí é uma, é uma coisa assim, que eu, eu, eu tiro o chapéu para você, Wanderlei, e para todo mundo que está com você, aí, nessa, nessa correria aí, dessa ONG aí, eu quero estar mais envolvido, a gente já tem quase um projetinho aí, que a gente está em, em off record aí ainda. Já fala um pouco para nós aí, do projeto aí que você falou, que sai um editalzinho aí, para nós fazer um documentário monstro, entendeu, um documentário da hora. se pá vai rolar, porque ainda é, ganhar esse edital, fazer um documentário monstruoso, melhor do que o Prisioneiro da Grada de Ferro. sim, tomara, tomara, vamos, vamos, vamos torcer assim, para a gente poder conversar sobre esse projeto aí, depois que ele for aprovado, porque até agora não tem nada, até agora, a gente vai botar no papel, vai mandar para os caras, e se os caras olhar aquele papel e falar, não, esse aí, esses caras aqui vai, aí a gente vai, cara, aí a gente vai, aí a gente atropela mesmo, aí a gente vai fazer um negócio muito doido. Eu acredito que vai dar certo, porque esse tema aí, mano, é um tema muito, assim, em voga, é um tema muito atraente, para a comunidade, para os empresários, para quem for, cara, falou de mexer, falou em egresso, falou em prisão, falou em cadeia, entendeu, mano, dá mais um projeto, é um projeto igual esse, sobre ressocialização, sobre inserção ao mercado de trabalho, os caras vão e abraçam, eu tenho certeza que nós vamos ganhar isso aí, e nós vamos fazer um trampo muito louco, entendeu, Bob? Ah, pode crer, pode crer, a expectativa é essa mesmo. Vai colaborar muito com o projeto, né, porque nós estamos na etapa do projeto, de fazer, tornar ele conhecido, entendeu, porque agora nós estamos na etapa da união das massas, o que é a união das massas? Tornar o projeto conhecido, conscientizar as pessoas e ganhar, ganhar a consideração, ganhar o respeito, ganhar o crédito, assim, vamos supor, o crédito da pessoa, assim que ela venha acreditar no projeto, como estão acontecendo, na última live que a gente fez, uma mulher depositou R$ 580, eu falei, mas quem é você, que está depositando esse R$ 580, você é mãe de prisioneiro, o que que é? Ela falou assim, não, eu sou aquela, que acreditava que bandido bom, era bandido morto, mas vendo o seu trabalho, hoje não, hoje eu acredito na ressocialização, olha que da hora, mano, entendeu? Exato, exato. Então, a gente tem um grande trabalho ainda pela frente, então, nós precisamos tornar esse trabalho cada dia mais conhecido, para ganhar o apoio na sociedade, porque só com isso, nós vamos conseguir mudar essa situação, entendeu, Bob? Isso aí já está tudo presente, o livro Renasceram no Universo Paralelo pela Pai, que vai sair em breve, daqui uns cinco anos, nós vamos lançar esse livro aí. Ah, que firmeza, aí sim, aí sim, isso aí eu quero ver, ele impresso aqui, para ter guardado, porque eu já tenho esse aqui, esse aqui eu já tenho, esse aqui está guardadinho, esse aqui eu que te atilografei também, seu continho aqui, não foi? Pode crer, isso mesmo, da hora. É isso aí, eu estou precisando, sabe do que, Bob? De um cara desenhista, cabuloso, para desenhar os desenhos desse livro aí, mano, esse livro está diário, ele é ilustrado, tem umas partes de desenho, desenho do túnel, desenho do minotauro guardando o labirinto, que representa o sistema, guardando a saída dos prisioneiros, das pessoas que foram saídas da sociedade, e entraram no labirinto dos presídios, e aí fica ali o minotauro, que representa a justiça, a justiça brasileira, não permitindo que ele não saia e tal, então tem vários... Isso, trabalhando para que se conserve lá, porque o sistema trabalha, o sistema trabalha para que se fique lá, e para que aquela população aumente cada vez mais, que a população aqui, a população periférica aqui, cada vez mais vai alimentar aquele sistema, e trabalhando de maneira que aquilo seja irreversível, que aquela vida se perca, então eu acho que a maré, essa maré que a gente tem que nadar contra, é exatamente essa maré desse pensamento aí, que diz que é irreversível, que uma vez que o cara caiu lá, já era, não, mas não é não, não é verdade não, não é verdade não, o cara está lá, qualquer irmão, qualquer parceiro que está lá dentro, ele sabe que no íntimo dele, que se ele tiver uma oportunidade de viver uma vida de trabalho, mas uma vida digna também, não é só uma vida de trabalho, porque vida de trabalhador também é difícil, é difícil, então é, mas uma vida de trabalhador, uma vida digna, ele vai, cara. Todos buscam, é isso aí, né, cara, é poder sustentar sua família, é poder de vez em quando ir ao cinema com a família, dar um rolê na praia, pra caramba assim, que nem nós trabalha pra caramba aí, né, meu, mas poder dar uma dignidade pra família, é isso que todos querem, cara, na verdade é isso, esse é o clímax de tudo, mano, é poder ter uma vida decente, mano, é só isso que a sociedade quer, que a periferia quer, e todos querem, cara, entendeu, ninguém quer ser ladrão, ninguém quer roubar, ninguém quer isso, só quer viver a vida, cara, mas muitas vezes é te negar dessa oportunidade, é te negar dessa opção, e aí você vai pro arrebento mesmo, mano, entendeu, você é rapaz jovem, cheio de força, cheio de vontade de conhecer o povo, né, mano, e quantos e quantos que foram, então lá até hoje, tem um parceiro que tá lá, entrou junto comigo, jovem, 18 anos, tá lá até hoje, Bob, tá lá até hoje, tá lá até hoje, bagulho louco, mas graças a Deus nós conseguimos aí, estamos aqui fora, firme e forte, né, mano, dando o nosso melhor, lutando aí contra essa enxurrada, essa maré, né, mano, mas graças a Deus, Deus fortaleceu nossos braços lá dentro, lá, e nós estamos aqui caminhando, e hoje estamos aí, remando nesse projeto maravilhoso também dele aí, maravilha, pode acreditar mais alguma coisa aí, Bob, se tiver alguma coisa pra falar, nós já vamos encerrando, quase dando o tempo aí, já já os caras cortam, entendeu, mas é, foi uma coisa... Não, tá, tá, beleza, tá tranquilo, eu quero, é, só agradecer, cara, só agradecer a oportunidade aí, da gente estar se falando aí, agradecer aí a cada pessoa que esteve aí com a gente aí, quem acompanhou, tem o pessoal que tá comentando, o pessoal que vai ouvir, e que vai ver depois aí, vai ver também no canal do YouTube, que eu acho que você vai subir pra lá, né, então é dar esse salve aí, dar esse salve, é, dar essa, essa, essa palavra de, de, de esperança mesmo, de força, fé, e vamos que vamos, porque a gente, você acreditar na nossa força, na nossa potência, a gente tem que acreditar na nossa potência, e na nossa capacidade, a gente tem capacidade, de sair do reino da necessidade, direto para o reino da liberdade, essa é, essa é uma grande realidade, mas isso é uma realidade que o sistema apaga, que o sistema não quer que você entenda isso, não quer que você veja isso, o sistema quer que você obedeça, só que você obedeça, e que você, é, é, cumpra aquele riscado deles, e o riscado deles, para nós, é, é, sim, bandido bom, é bandido morto, é bandido preso, sabe, é o sistema entupido de gente, o sistema carcerário, cada vez mais entupido de gente, sem a menor perspectiva de voltar para a vida, para a sociedade, se o cara sai dali, ele só sai dali para ele poder voltar, então, a gente tem que começar a contrariar esse riscado aí, mas com a nossa própria potência, com a nossa própria, com a nossa própria força, e essa força aí, a gente vai, a gente vai conquistar, e a gente vai, é, é, e fazer, executar essa força, quando a gente estiver junto, a gente sozinho também, a gente não faz verão não, a gente andorinha que não faz verão sozinho não. Eu acredito que quem vai mudar esse sistema, é nós, mano, ele vai ser mudado de dentro para fora, não vai ser por engravatado, não vai ser por político, não vai ser por ninguém, é nós, mano, o bagulho vai acontecer de dentro para fora, é igual, quando a pessoa se arrepende, a pessoa quer mudar de vida, é um bagulho que vem de dentro para fora, mano, ela sente, ela quer aquilo ali, então, eu acredito que, isso aí já começou, e é irreversível, assim como você, eu, e vários outros estão se apresentando, daqui para frente, muitos mais vão se apresentar, e cada vez essa corrente vai ficar mais forte, e vai chegar uma hora que o sistema não vai resistir, vai ter que abrir as pernas, e investir em massa, em ressocialização aí, mano, é por isso que nós estamos lutando. Essa é a luta, essa é a luta, isso aí é uma parte da luta, e é a parte da luta que vai ser vitoriosa, dentro em breve também, vamos trabalhar bastante para isso aí sim, que isso vai acontecer, eu acredito muito nesse potencial, acredito em você, acredito em cada parceiro também, que está colando, que já tem umas parcerias fortes aí, que eu estou ligado, e acredito em cada um desses parceiros, e nos parceiros que vão chegar, que vai chegar ainda, muita parceria forte aí, para a gente fazer essa coisa acontecer, para a gente fazer isso acontecer, essa ressocialização tem que ser uma realidade, e ela vai ser sim, ela vai ser sim, porque eu acredito. É isso aí, Vanderlei, eu só quero, eu só tenho a agradecer, meu camarada, e é sempre uma grande satisfação, se o Instagram deixasse, aí a gente fazia umas quatro horas aqui, de conversa, tem tanta coisa ainda para falar, velho, tanta coisa para ouvir, para trocar, mas é muito maravilhoso isso, vamos se acostumando aqui, por esses meios digitais, nessa questão aí da pandemia, logo a gente vai estar também presencialmente, falando isso, podendo se ver, se falando, se abraçando, e abraçando os camaradas, os irmãos, as irmãs, todo mundo que está junto nessa batalha aí, para a gente só se fortalecer, porque é só coisa boa que vai vir. É isso mesmo, eu acredito também, e é uma honra, e cada dia a mais aí, quero estar perto de vocês, pessoas igual você, estão saindo de lá, familiares de egresso, sabe, pessoas que sentem na perna, aí o destado do governo, nós vamos mudar essa situação, é nós, eu acredito nisso aí, piamente, viu? Então, Bob, grande abraço para você, para a sua esposa aí, que te acompanha, desde lá do Carandiru, que eu lembro dela. Desde lá, quando eu fui, eu lembro dela, eu lembro dela, mas na minha mente, cara, eu acho que o craque acabou comendo alguns pedaços dos neurônios, do cerebelo, essa parte aí, mas depois você falou, não, é de lá, mas vai recuperando. Aí voltou tudo, eu lembro que ela entrava lá, tive ele lá, da hora, né, mano, e hoje vocês estão juntos. Pode crer, pode crer, Mal Guerreira foi lado a lado, cara, assim, não me abandonou em nenhum momento lá, e enfrentava tudo aquilo, eu enfrentava toda aquela fila, aquela humilhação, aquela revista toda, mas sempre, sempre chegava com alguma coisa, sabe, algum agrado, sabe, uma boia, sabe, um jumbo, quando dava, e é assim que a gente vê quem é firmeza, quem é fortaleza mesmo, que está junto com a gente, né, cara, então a gente tem mesmo que botar a mão no peito mesmo e agradecer mesmo. Caminhar junto até o fim, né, Bob? Então é isso aí, meu parceiro, estamos juntos, grande abraço, até amanhã, galera toda aí também, compartilha com a gente aí, chega com a gente amanhã, vamos invadir as muralhas lá do lado de dentro, lá com um monte de jumbo lá para a rapaziada lá, a gente está fazendo a produção, o sem terra, entendeu, Bob? Não é para qualquer um que nós manda, não, a gente tem os nossos contatos, familiares de preso, que estão descolando para nós quem é o sem terra, mano, então nós estamos mandando só para a mira 2, está indo 10 jumbo esse final de semana, é uma das penitenciárias mais longe, as famílias não tem como ir lá, cara, não tem como mandar, então só para lá vai 10, 12 jumbo aí essa semana, entendeu? Fora que o Tremembé já tem uma par de endereço aí, então a gente precisa mesmo da ajuda de vocês, da doação de vocês, está chegando aí 10 real, 20 real, 50 real, 500 real, tem um cara que depois ele ganha 600 real, olha que benção, está ligado? Acho que os países de fora estão melhor estruturados, está vindo de fora essas doações grandes, mas aqui no Brasil, o Brasil não está deixando na mão, está chegando aí doação de 1 real em 98, 10 real, 20 real, 50 real, qualquer real que chegar, é ajuda, ajuda para caramba, então... É solidariedade, o brasileiro é solidário, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele tem solidariedade de classe, ele sabe se ajudar, ele se ajuda na hora do treino. É verdade. Então amanhã a gente se vê lá, Bob, beleza? Maravilha, um abraço aí para a família toda aí também, para a sua companheira aí, para as suas crianças aí, para o Claudinho, para todo mundo que está aí com você aí, meu camarada. É nóis. Muito bom, muito bom. Um grande prazer. Faz uma gentileza para mim agora, dá uma saída no xizinho lá, eu vou chamar mais alguém aí que quiser dar uma ideia aqui, um minutinho e dois, é para privilegiar a honrar a rapaziada aí, que está com nós aí até agora aí. Falou, Bob. Tamo junto. Fica aqui o meu abraço aí para você e para todo mundo, que acompanhou a gente aí, um abraço, e até domingo. Domingo é a live Jumbo, hein? Vamos lá, todo mundo junto lá, todo mundo somando. Um abraço, Vanderlei. É nóis, meu parceiro. Vamos ver aqui uns comentários, Rosângela, Cristina, Robson Jesus, Risselli, Sandra Chaves, Doze, Dozeca, Aqui, Moto Cláudio, Opa, Aqui, Moto Cláudio, Beleza. Bruno, Corinthians, Quem quiser trocar uma ideia, manda a solicitação aí, Beleza? Júnior Raveline, é o Júnior, nosso amigo, Hugo Fonseca, Sérgio, Sérgio, Ruki, Sérgio, Ryuki, Salve para todos aí. Ah, o Polaco, E aí, Polaco, Beleza, Sérgio? Lá do Japão aí, Otomano, estava trocando ideia agora há pouco com o nosso amigo Igor aí, Polaqueira, grande abraço, meu parceiro. Polaco, aí foi o outro que ajudou pra caramba na construção do Claudinho aí, do barraco do Claudinho, De grande estilo, boa noite aí no Brasil, direto do Japão, salve, fiquem todos com Deus. Otomano do Japão aí, de grande estilo, é nóis, parceiro. Garanhão, Garanhão, Quinha, Rodrigues, Jorge, Teru, Ricardo, Importes, e aí, Ricardo, beleza? Sérgio, tô indo orar pra todos nós, amém, obrigado, irmão. Rose, Wanderlei, você só conhece fera. Ô, Rose, obrigado, você é mais uma delas. Alex, Victor, preciso dessa conexão para o projeto The Live. Rose, demorou, precisar, só dá um salve que nós manda aí. Entendeu? O negócio é propagar as ideias, mas não importa se pelo meu canal, se pelo seu, se pelo do Arquimedes, se pelo do Jota, eu quero é que pipoque um monte de canal, assim, na internet, falando, esses monstros que a sociedade fala que é monstro, falando na internet, igual esse papo que eu tava com o Bob aqui agora, um papo bom, um papo saudável, um papo sadio, que mostre pra sociedade que nós não somos monstros. Entendeu? Porque quando eles veem uma live dessa aqui, eles ficam de cara, falam, meu, caramba, até hoje eu acreditava que os caras eram tudo bravos, tudo monstros. Aí, de repente, vem as pessoas trocando ideia, numa maior educação, numa maior simplicidade, os caras ficam de cara, entendeu? E aí, conseguem mudar a chavinha dentro do cérebro deles. Então, não importa se é no meu canal, se é no da Rose, do Jota, seja lá de quem for, meu, entendeu? A gente tem que fomentar isso aí, meu. Eu queria que cada ex-presidiário que saiu da cadeia, montasse um canal e colocasse a cara aí, falando, eu não sou monstro não, eu sou ser humano, eu sou gente também, quero viver, quero trabalhar. Entendeu? Então, Rose, precisando aí, dá um salve, a gente passa os contatos, você chama os caras na live também, meu. O importante é fomentar a ideia, meu, a ideia da resocialização. Essa é a chave no momento. Entendeu? Ricardo Importes, vamos ver mais aqui quem entrou. Pam Borges, Isaura Beatriz, Gustavo Teixeira, Boladão, Ecame, Rosimeire, Barbosa, Ramon, Brasileirinho, Li Franzin, Poeta Aladim, Cris Sabustiano, Júnior, a sensação da prisão, são como tatuagens impressas na alma. É, cara, a gente nunca esquece, velho. Entendeu? Não esquece nunca. Deixa pra trás, vamos vivendo a sua vida, mas, sempre fica lá, impressão digital, Leilson Elvis, Cleiton Lima, Alain Sandro, Alain Santos, Daniel, Taitaí, Valdemar com a barba branca, de sabedoria, Cris Rotes, Luzinho, 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 C-T-O, Patiofobia, Puxa, o negócio fica toda hora aqui. Pessoal, quem quiser as camisetas do Tanto Dia Detenção, manda mensagem para o Vanderlei, Ricardo Importes, é isso mesmo, nós já vamos mandar fazer mais, se Deus quiser. Ricardo Daleski, Brigadas Populares, Marcos Pines, Ribeiro, X, Tiago, Bruno, Bruno, Galvez, Matheus, Igão do Japão, Matheus Alves, Gil, Isa, Eduardo Cren, Genur Réper, e aí Genur, beleza meu querido? Irec, Maurício Monteiro, nosso amigo aí, sigam aí rapaziada, o canal do Maurício Monteiro, Prisioneiro 84901, eu acho que é isso aí, Prisioneiro 34901, se eu não me engano, pesquisa lá na internet, tem também aí o Instagram, do Maurício Monteiro, quem não conhecer, procura esse irec.org, aí também no Instagram, que vai estar lá a descrição do canal do Mano, só ideia mostra, só ideia mostra, e também é apresentador da Rádio Resistência, apresenta o Ressocializando, apresenta vários programas lá, Maurício, parceira do nosso, Ressocializado, mano, glória a Deus, é nóis, Maurício Monteiro 157, chegou, Cleitin Silva, Diego Abrantes, Júnior, Ressocialização é o Espírito da Lei, 7.210 de 84, é isso aí, mano, Diego Abrantes, olha a Elaine aí também, Elaine também, parcerona nosso, se inscrevam lá no canal também, família tantos dias, da nossa amiga Elaine aí, beleza rapaziada, e apresentadora também do programa, Ressocializando, boa noite, Eige, Eide, também chegou, Walter Miranda, Léo Campo Minado, Lê Gess, legal gente, mais uma história de superação, Celso Ferreira, Drogas Nunca Mais Entrou, também aí, procura aí, esse canal, esse no Instagram, no Facebook, Drogas Nunca Mais, manda aí, é o Rogério, palestrante, dá palestras, de graça, sobre drogas, já foi drogado, viciado hoje, faz um trabalho maravilhoso aí, nas redes sociais, e vai também dentro de presídio, vai em escola, vai, onde tiver ouvintes, ele vai falar sobre sua superação de vida, 15 primeiros, chegou também, quem mais? Diego Abrantes, Ricardo Importes, Gleidson, Aprígio, não estou lendo os comentários, beleza, é muito comentário, graças a Deus, estou lendo aqui, rapaziada mesmo, que está chegando, o sistema te numera, pois assim terá, conta de quantos, os dão de lucro, Maurício Monteiro, está comentando, é isso mesmo, Cássio, Walter Miranda, Cássio Júnior, quem mais aí, vamos ver, passar aqui, Júnior, Júnior, bastante, bastante ideia, Flórida Paulista, Gordinho, Gordinho, manda o nome lá para mim, de novo lá, Cássio, precisa mandar o nome para mim, até amanhã, hein, Cássio, 5894, olha o Maurício aí, Maurício mandou a solicitação, vamos ver se o Maurício ainda está, alguns já saíram, estamos aí no finzinho da nossa live, se o Maurício estiver ainda aí, vai chegar para dar um salve aí, mandar um boa noite para a galera, e aí, legal, beleza? E aí, meu parceiro, tranquilo, cara, pedi para dar um salvão aí, para a gente prestigiar, que amanhã nós vamos estar ali na live show, vou lá, né, mano? Legal, quem não conhece, esse aí é o Maurício Monteiro, tirou 16 anos, também era problemático dentro do sistema, mas hoje aí, diretor de ONG, ensina a rapaziada nova aí, um box, um caminho para não entrar no crime, mano, manda um papo para o seu canal aí, Maurício, manda um papo aí para a ONG, manda um abração aí, uma boa noite aí para todos aí, do canal aqui do Vanderlei, manda um abraço, cadê o Claudinho Cachorro, mano? Já está lá, daquele jeito. Meu Deus do céu, manda um abração para ele também, e assim, para quem não conhece eu, chega lá no canal lá, no Prisioneiro 84, 901, você já fez a propaganda, pá, eles estão chegando daí, aquela força mesmo, porque fortalece, e assim, hoje eu faço parte do Instituto Resgato a Cidadão, é a ONG, nós também estamos com um projeto aí, que está dando certo para caramba aí, morou o Vanderlei, cartas da esperança, irmão, estão mandando as cartas lá para o Felipe, você está ligado que carta lá dentro é que nem uma visita, então nós estamos mandando as cartas lá dentro, lá para dentro, no nome do IREC, e recebendo a resposta dessas cartas, aí a gente resposta de novo, e estamos ficando no contato com essa rapaziada lá, o barato está tendo uma boa repercussão, está da hora, você é que é só história. isso aí você está criando um elo, uma ligação maravilhosa, quando os caras saírem, eles vão vir tudo te procurar, vai ser bem chegado, e assim, a gente junta aí com o pessoal do Recomeçar, já vai chegando o que não dá para nós falar, já manda para o Recomeçar, já, vamos atingar esse povo para ficar aqui fora, porque o negócio é isso, o negócio é nós sair, você está ligado, e ficar, é que nem eu escrevi aí, os caras numera nós, certo, mano, e gosta que, e quer que nós continue esse número, você está ligado, para os caras lucrar em cima, eu pus o nome do meu canal aí, 84901, que era o número da minha matrícula, você está ligado, que agora eu faço o que eu quero com esse número, não é eles que mandam, quem manda é eu, ou mandando salvo, vai para o Mumuzeiro aí no Japão, aí nosso parceiro aí, que está em todas aí, com nós aí também, aí ó, beijo de... Da hora! E assim, mano, cara, eu vou falar um negócio para você, você vê como que o barato é louco, moral, mano, tem nego metendo o louco, metendo o sujo nessa fita da live jumbo aí, mas o barato aí, mano, você vê que é tanta coisa de Deus, que não tem como impedir, o bagulho progride mesmo, e quem não consegue, quem não consegue enxergar, irmão, a venda é tirada, você está ligado, irmão? Então, mano, porra, mano, você está ligado? Eu tenho até a minha visão a respeito, mas independente, está o barato agindo, o barato está sendo feito de coração, por isso que o barato dá certo, meus parabéns aí para você, para todos que estão envolvidos aí, participei na primeira, quando for outra vez que a gente tiver oportunidade, nós vamos participar sim, você está ligado? porque é um barato que, você está ligado, mano, é progresso, você está ligado? Para quem está necessitando, certo? Então, tem uns bicos aí, uns Zé Polvinho aí, que é fora, mas estamos vendo, Zé Polvinho aí, certo? Vamos lá, mete o sujo aí, não faz nada, e quando o Zô está fazendo, vai ficar metendo o sujo, certo? E é isso, mano, é que o Bandeirinho falou, a gente tem o programa, o Resenha da Cidade, pela Rádio Resistência, que é uma rádio aí, que veio para resistir mesmo, certo? E na segunda-feira, às oito horas, e o Ressocializando, que a gente conversa aí com egressos, famílias de egressos, já tivemos o prazer aí de ter o Claudinho Bandeirinho conosco lá nesse programa, esse programa, e eles fazem parte desse programa também aí, que você está ligado, é a mesma família, né, mano? E é todas as quinta-feiras, às oito horas aí, certo? A última vez nós tivemos a Débora Antunes aí, com uma história aí, pô, mano, cabulosa a história dela, né, meu? Vamos pedir para as pessoas que estão prestigiando esses espaços, porque esses espaços é onde que nós podemos falar, você está ligado? Não é essa mídia golpista aí, essas mídias gigantes, golpistas que nós estamos tendo aí, certo? Que apoia o golpe, que apoia aí várias situações aí, certo? Não dá espaço para todo mundo, o espaço é reservado. Ele nunca vai falar. Ele nunca vai falar. Não, não fala, e assim, mano, eles falam, eles induzem. Se você for falar, eles vão permitir que você fale o que eles querem, você está ligado? então, o barato é novo. Eles vão criar uma estratégia para distorcer toda a realidade, toda a situação, entendeu? Se um dia tiver a oportunidade de falar, eles criam um sistema para você, estilo de brilho, estilo de brilho, né, mano? É igual o pastor da minha igreja, o Tom Carfe, ele foi no programa da... Putz, mano, aquele entrevista que era um jornalista e uma jornalista famosão que se prepararam e uma ficou apresentadora, ele também, ele tinha um programa lá, não sei quem, entrevista, que é o nome dele, mano? Luiz Bonner, né? Carlos Bonner, um barato assim. É, o Joaquim, é isso, ele mesmo. Aí, eu vou dizer, esse pastor foi lá, aí sentou lá na mesinha com mais um desigrejado, né, mano? Aí começou a lançar a ideia e tal e colocou esse pastor aí na nossa igreja como sendo um desigrejado. falando assim, ah, mas não precisa ir pra igreja, pra adorar a Deus, não sei o que lá, porque tem um movimento hoje em dia que chama os desigrejados, entendeu? Mas esse pastor, pastor Tom Carfe, ele não é assim, não. Ele é um cara que ele tem a igreja fixa dele, ele é submisso à igreja dele e tal, mas montaram uma estratégia lá pra colocar ele como desigrejado. Por quê? Porque ele era uma voz aí, e agora ele é um pastor cantor famoso. Se colocar Tom Carfe aí, você vai ver que ele é monstro. Mas tentou, como ele era um exemplo, colocar ele nessa roubadinha lá e conseguiram. Então, mano, quando essa mídia comprada, golpista que tá aí, quando nos dá uma oportunidade é pra fazer dessa maneira. É pra desmultuar o barato e colocar nós como errado, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É isso mesmo, então. E por isso que a gente tem que prestigiar esses canais que tem aí no YouTube que nem o seu, que nem o meu também. O meu canal ali, eu vou lá, tô contando vários relatos aí dos acontecimentos mesmo. E ali, naqueles relatos ali, eu quero que a pessoa tanto se coloque de um lado como do outro pra ela ver o que é a cadeia de verdade. A cadeia não tem aquele romantismo de que é tudo bem, que é tudo legal, só que lá dentro é uma sociedade, lá dentro é uma vida, lá dentro é uma cidade, lá dentro tem normas, lá dentro é uma coisa, que fora é outra, certo? É que nem eu falo, certo? Se a gente, como nós, os seres humanos somos adaptáveis, nós temos que se adaptar às situações. Então se nós estamos no meio do leão, nós temos que ser o leão, porque se nós não for o leão, nós vamos ser engolidos. Se nós estamos no meio das ovelhas, nós temos que ser ovelha, porque se nós não for o ovelha, nós somos um leão, nós vamos comer tanto que vai dar antigestão, vai morrer também, certo? Então se nós estamos aqui fora, nós somos pessoas, nós temos que ser normais também, nós temos que querer ser monstro, não querer ser mais do que ninguém, não, porque vai ser trancado de novo. Aí se tiver lá dentro, lá também, querer para... Então, mano, a gente tem que se adaptar à nossa situação, certo? Viver com quem está do nosso lado aí, certo, mano? E, mano, viver o nosso dia a dia, sempre procurando melhorar tanto a nossa como quem está do nosso lado. Porque se a gente imaginar numa corrida, você está ligado? Se a gente pegar e sair correndo sozinho, você está ligado? E dar uma volta, você dá a volta total. Quando você chegar, você vai ficar parado atrás dos retardatários, mano. Porque você não vai conseguir passar, porque você foi o cara mais rápido de todos. Agora, se você estiver correndo e for trazendo todo mundo junto com você, você vai indo e todo mundo junto, cara. Acabou, não precisa de puxar ninguém, mano. Essa é a pegada, mano. Agora tem gente que é foda, tem cara que acha que é só ele, sozinho, e eu que tenho que vencer, o resto que se foda, ele não está nem aí. E é onde que, mano, acaba sendo até puxado. Não vai, mano, não vai, só vai ficar uma caixa aqui da fita de cima. Essa fita de ressocialização nunca deu certo por causa disso, entendeu? Sempre teve alguns projetinhos partindo de cima, partindo de intelectuais, partindo de engravatado, mas nunca teve uma união de nós, de nós mesmo, que viveu o bagulho na pele. Por isso que cada dia a mais eu acredito que esse bagulho vai dar certo, porque, mano, olha aí como que está a internet, mano, pipocando esses canais de pessoas que já passou e estão dando um exemplo aí de que é possível mudar, entendeu, mano? Então eu estou, cada dia a mais, começando a acreditar que o bagulho vai acontecer e vai acontecer mais rápido do que eu esperava, entendeu, mano? E... E... Fica... É, o que é que você quer ouvir tem um montão, né? E fala, ah, fica aí, tal, era monstrão, roubava pra caramba, agora fica, querendo dar uma de cordeirinho. Vai nessa que é cordeirinho, fio, aqui é tudo lobo, mano. Tudo lobo. Mano, aqui agora nós estamos dando certo, não tem trouxa, não tem otário aqui, não, não tem bonzinho, não. Não é que não tem bonzinho, hoje nós estamos do lado certo, mas não é trouxa, não, entendeu? Nós só temos essa visão aí, nós já sobrevivemos é um inferno. Então não vai, isso não, não é verdade de cordeirinho que não tem cordeirinho, não, entendeu? Assim... Por sorriso, porque tem pessoas, é, tem pessoas que elas pensam assim, certo meu, por conta que nós paramos com o crime, certo mano, hoje é porque nós já pagamos tudo o que devia, a gente virou um santo, ninguém é santo aqui, eu mesmo não sou, nem quero ser, única pessoa que eu vi que foi santo e quis ser santo, meteram na cruz, eu não tô querendo ir pra cruz nenhuma, certo? Então eu sou eu, você tá ligado, só que eu não sou nenhum bobo, eu sou um homem que é o seguinte, mano, eu tenho minha família, você tá ligado, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, tem, então eu quero dar exemplo pra eles, você tá ligado, quero dar um exemplo, quero mostrar o meu exemplo pra eles não fazerem e agora exemplos pra eles seguirem, certo mano, essa é a pegada, você tá ligado em quem quiser, você tá ligado em ver, legal, quem não quiser, mano, faz o seu caminho, eu vou desejar boas. Não, vai assistir, programa de entretenimento, só que eu vou falar uma coisa, eu sou um cara, certo, você é meu amigo, então quem é meu amigo, meu irmão, eu tô de olho, você tá ligado mano, eu tô de olho, ninguém tá querendo puxar os amigos também, certo mano, a gente fica de olho, porque ninguém é bobo aqui não, então se alguém tá querendo fazer o bem e o cara tá querendo te puxar pra trás, opa, fica de olho que eu também tô vendo, irmão, porque se ele puxar você, ele vai querer puxar eu também e eu não vou ser puxado não, mano, eu sou pesado, eu sou pesado, não vai conseguir me puxar, então nós estamos de olho, certo mano, vamos aí lutar em prol aí de todo mundo, que é assim que funciona, mano, eu mesmo tô meio indignado aí com as situações aí, mano, porque a gente vai vendo aí, certo, e as pessoas, né mano, eu não sei o que que pensa, as pessoas até bobo, cara, mas ninguém é bobo, a gente é homem, o Maurício, mano, a gente tem que ir deixando meio que no escanteio, tá ligado, mano, pra não ficar caçando o quiaca, caçando confusão, mano, enquanto o neguinho vai querendo parar, nós vamos caminhando, vamos caminhando, vamos menos, mas alcançou o objetivo, entendeu, porque tem neguinho querendo ficar com o quiaca, confusão, pra atrapalhar, então a gente não pode cair nessa, velho, que nem o YouTube, cheio de comentário maldoso, cheio de comentário racista, a gente não dá nem atenção, mano, não dá atenção e vai seguindo, velho. Quem tem Deus do lado, amigão, não precisa de mais nada, não adianta, a gente quer que as pessoas estejam do nosso lado, mas tem pessoas que ela não tá com o espírito preparado ainda pra isso, ela não tá com o espírito preparado ainda pra isso, ela não tá com o espírito, ela tirou um montão de cadeia e agora tá de boa aí, paca a família, ela não tá preparada pra isso, se ela não tá preparada, ela tem que ficar lá atrás e preparando o espírito pra ela encostar, você tá ligado, porque nessa parte, cara, nós tamo caminhando, mano, e a gente quer que essas pessoas que estejam no cárcere, elas saiam e não façam vítima, porque o cara, ele é tão mosca de boi que ele pode ser até a vítima dessa pessoa e se nós tirar ele desse problema, ele não vai ser a vítima, acabou, se nós tirar, pô, cada um que sai de lá de dentro, se ficar de boa aí com os projetos, com tudo aí, as ações que nós estamos tentando promover aí pra eles mesmos, se você ligar desse cara que tá jogando areia aí na vida aí, ele não vai ser o próximo, porque o cara não vai estar no crime, é isso que a sociedade, ela tem que pôr isso na cabeça dela, mano, porra, mano, qual que é o jeito de diminuir a violência? É, por exemplo, dar uma oportunidade pra esses caras que é uma mão de obra apta pra entrar pro crime porque já sabe o gosto, então a gente tem que tirar pra que isso não aconteça, então, né, meu, quem luta contra, você tá ligado, tanto esse projeto seu como o que eu proponho, como que outras pessoas, você citou até o nome aqui, várias outras, de outros canais aí que propõem, certo, uma ressocialização de fato, alguma coisa que favoreça a família, a família do egresso, o egresso, quem luta contra isso daí tá lutando contra si mesmo, aí os caras vêm, roubam o celular, você tá ligado, roubam, ela fica, é, bandido bom, é bandido bom, vai ter que matar, vai pra merda, mano, vamos fazer uma aí, pô, vamos fazer uma aí pra que bandido bom seja ressocializado, bandido bom seja não sendo bandido, bandido bom seja ex-bandido, pô, pô, pelo amor de Deus, pô, vamos tomar vergonha um pouco, vamos correr atrás, vamos largar, bandido ressocializado é um a menos pra chutar tua porta, pô, é isso que a sociedade tem que entender. Então, mas aí que tá, agora tá parando só o mimimi, ô, elite, vamos largar de mimimi, aí, vamos fazer uma aí, mano. Faz uma. É, pelo amor de Deus, pô, nós estamos na luta, nós não vamos desistir, vamos pro arrebento, hoje, você tá ligado, eu tirei um áudio ali, depois eu vou mandar esse áudio pra você escutar, você tá ligado, a coordenadora da Fundação Casa, ela assistiu os meus vídeos, ó, é o pagamento que a gente quer, aquele, cara, você tá ligado, porque a mensagem tá sendo recebida, a mensagem, ela tá sendo recebida, então é isso, é perfeito, e é aquela mensagem, não é hipocrisia de chegar lá, ó, não sabe o que que é, sabe o que que é, não, mano, é papo ré que poucas ideias, certo? É papo ré que poucas ideias, funciona. E tamo junto, porão, bander, seu Claudinho, aí vocês é uns caras que cês tá ligado, mano, a gente é amizade mesmo, a Elaine nem falou, a Elaine aí, é a parceira aí do programa, é nóis, pô. Que der pra favorecer, nós tão favorecendo, daqui a um dia, a ONG aí vai tá com o escritório aí formado, aí vocês vão vir aqui, certo? Então vai ser, Instituto Resgata Cidadão, agora nós vamos botar aqui na Zona Leste, aqui nós vamos montar os projetos desse lado aqui, porque infelizmente, do lado de lá, quer dizer, andou, só que infelizmente, né, irmão, não houve aquela propriedade, nós temos que vir pra cá, até por conta de família e tudo, e fica muito longe, né, meu, pra gente estar ligado a andamento, então, puta que pariu, triste, mas não desisti, vamos começar tudo de novo, tudo do zero, e vamos pra lá, ó o Ricardo querendo churrasco, tá assim, ó a pandemia, irmão, ó a pandemia, o Ricardo tá louco, lá, mas a pandemia, não pode, mas é isso aí, cara, uma satisfação estar falando com você, com todo o seu canal aí, um abração, e é isso, meu irmãozão, tamo junto. Beleza, galera, é isso aí, eu tenho um vídeo ali, pra mandar pra você ali, depois ali, que o Claudinho, nós gravamos lá no, lá no museu, e depois eu vou gravar mais um, pra você subir aí, no seu canal aí, vou contar uma história aí, que tá, que tá fervendo, aí que a rapaz fica todo mundo me perguntando, mano, então eu já vou gravar pra nós dois, mando pro CCC Sobe, mando pro CCC Sobe, boa noite pra todo mundo aí. Se você for gravar, você fala, o seu canal, fala, mano, vai lá no meu canal lá, entendeu, mano? E aí, a gente vai compartilhando, a gente vai somando, é o que eu tava falando aí, não importa se é no meu canal, ontem eu fiz uma live com a Rose e tal, falei, mano, ela falou pra mim, meu, me passa alguns contatos seus, pra nós fazer uma live, pra mim fazer umas lives, falei, meu, já quero, vou até te passar o contato dela aí, que é a Josi, lá do Rio Grande do Norte, a gente teve uma live, acho que você até viu, você tava lá, se eu não me engano, aí ela falou, meu, passa pra mim, os contatos pra mim fazer umas lives, falei, meu, claro que eu vou passar, lógico, pra mim, não é importante que venha pro meu canal, cara, eu não tenho esse bagulho, eu quero que o bagulho seja comentado por todos os canais, se puder, fala pra mim, Wanderlei, passa o contato do Maurício Monteiro, que ele vem fazer uma live aqui, que eu vou passar, porque eu quero que, o homem que deu na pele, que eu sei que não vamos te trair, que nós propague esse barato, nós leva esse barato, toda vez mais longe. Olha o Alain aí de Marília aí, representante do IREC lá em Marília, aí Alain, você conhecei meu primão, meu parceirão, monstro, Marília representada aí, Alain Paulada, irmão, menino do Gil é o monstro da quebrada, esse cara aí é o, é o gurilão da quebrada, irmão, Alainzão, abração, Alainzão, todo mundo de Marília aí, Marília representando aí, esse aí é o cara, hein? Tem cana com os outros de Marília, em 96, no DP de Pacambu, lá na Comarca, o João e o irmão dele aí, de Marília aí, lá de Marília lá. É, a quebrada ali, ela é, ela é, você para, tamo junto, Bodele. pela participação aí, show de bola mesmo, mano. Você é, monstro, eu que agradeço aí. Foi a maior satisfação te conhecer, cada vez a nossa amizade está progredindo mais, isso para mim é mó honra, mano, da hora mesmo. Tá, boa noite para todo mundo aí, tamo junto aí, vamos lá, hein, olha lá, Prisioneiro 84901. É isso aí, só ideia, só ideia, monstro. Só ideia pancara, nós, chegar lá e falar, meu Deus do céu, porque os relatos, do dia a dia, né, e cada dia, é bom porque, né, mano, tem história, né, tá um bom contando, né. É nóis, Vandeleiro, fica com Deus aí, mano. Tamo junto. Marcião, abração, Marcião, 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 tá fazendo a máfia do bichinho ali, mano, meu Deus do céu. Esse Márcio coloca uma moeda e tira dois bichinhos, como que você? Eu nunca vi isso, eu tentei jogar nesse barato aí, pelo amor de Deus, mano. Não pega. Porra, mano, vamos ver se alguém mais quer falar aí, e aí depois ele vai encerrar lá, meu Deus do céu. Tamo junto, abração, irmão. É uma honra, eu tô com a ideia com os inscritos aí, mano, show de bola e com os amigos. É nóis. Falou, Maurício. Tamo junto. É nóis, vou ler mais uns comentários aqui, vamos ver. Marcos Conceição, é nóis, olha lá, o Léo tá aí também, o Cássio, Alguém mais aí quer bater aí dentro, eu com a mulher aí? Manda aí, meu. Sumaré, Nova Odessa na cena, aí o Routes, beleza, eu vejo os manifestos aí seus aí, da hora aí, contra esse presidente do Caraca aí que nós tem, meu. Alain Ferreira, Amarilha, Alain, Ricardo, quantos menos nós informado municia o sistema, é verdade, Marcio? Galera, então é o seguinte, a live tá da hora, mas eu vou terminando aqui, mais uma vez convidando vocês aí pra live Jumba amanhã. Beleza, galera? Uma boa noite de descanso pra todos vocês aí, e até amanhã, se Deus quiser. Quem não puder, um bom domingo pra todos aí. Ficam na paz. Tchau. Tchau.